Há momento pra cada propósito Há momento pra uma oração Há um tempo até pra uma lágrima Que dos olhos escorre no chão Há um tempo que vamos plantar Outro tempo que vamos colher A semente hoje toca o chão E o fruto amanhã vai nascer Quem espera o tempo certo Jamais é envergonhado Quem confia no Deus provedor Nunca é derrotado Há um tempo de chorar Outro tempo de sorrir Hoje é o tempo de vitória Deus entrou na sua causa E vai agir Vai agir Vai agir Os seus sonhos estão nas mãos de Deus Dos teus planos Ele jamais se esqueceu É o tempo de vitória É o tempo de vitória Tome posse nessa hora Pois é o tempo de vitória Pois é o tempo de sorrir Pois é o tempo de sorrir De sorrir Há um tempo que vamos plantar Outro tempo que vamos colher A semente hoje toca o chão E o fruto amanhã vai nascer Quem espera o tempo certo Jamais é envergonhado Quem confia no Deus provedor Nunca é derrotado Há um tempo de sorrir Há um tempo de chorar E outro tempo de sorrir Hoje é o tempo de vitória Deus entrou na sua causa E vai agir Vai agir Vai agir Os seus sonhos estão nas mãos de Deus Dos seus planos Ele jamais se esqueceu É o tempo de vitória Tome posse nessa hora Pois é o tempo de sorrir De sorrir Vai agir 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 É o tempo de cura, de libertação Onde estava o pecado, entrou ao chão É o tempo de bênção, tempo de poder Abra o seu coração e Deus vai te encher Pois hoje é o tempo de vencer Tudo que Deus prometeu vai acontecer Pois hoje é o tempo de vencer Tudo que Deus prometeu vai acontecer Obrigado